Olá amigos, hoje eu estou trazendo uma pasta de ritmos diferente, é uma pasta de ritmos somente com som de bateria, para você que faz música ao vivo em barzinho e você precisa de um acompanhamento, para não ficar só aquela base do violão ou do acordeão e você precisa de um acompanhamento para acompanhar o seu instrumento, então eu criei uma pasta tem 26 ritmos, variados, vou fazer uma demonstração para vocês verem a quantidade de ritmos, o que dá para fazer com esses ritmos e quais são mais ou menos os ritmos que tem nessa pasta, uma pasta com 26 ritmos, a princípio tem 26, mas a gente vai incluindo mais ao longo do tempo aqui, vocês mesmos se quiserem alguns ritmos que não está nessa pasta, você pode pedir que a gente vai incluir nessa pasta também alguns ritmos a mais, porque muita gente estava perguntando assim, ah eu faço música em barzinho, mas eu preciso uma bateria, aí para você comprar uma bateria eletrônica, custa caro, você vai pagar lá uns 500 reais para cima, a pedaleira eletrônica é mais caro, então assim você pega apenas um pendrive, conecta na caixa de som e os ritmos já vão sair, os ritmos tem, todas eles tem 20 minutos, né, cada um, né, chegou em 20 minutos ele para, mais 20 minutos, dá para tocar várias músicas, né, e geralmente você vai tocar duas músicas em seguida, três no máximo, né, não vai ocupar todo esse tempo, com certeza que não, né, então tem um tempo exato, muito longo assim para você poder tocar as músicas, né, e acompanhar, quem está aprendendo gaita, quem está aprendendo violão é bom, porque é uma base, né, uma base para você acompanhar, até para quem está aprendendo é bom, né, em vez de usar o metrônomo você usa o ritmo, né, que é bem legal, eu tenho esses ritmos gravados, é, se você olhar na pastinha vai ter sertanejo, por exemplo, tem três tipos sertanejo ali, além do ritmo ser diferente, eu tenho eles em tempos diferentes, né, um tempo mais lento, um pouco mais rápido, porque, né, aqui você não consegue acelerar e diminuir o tempo, né, então a gente tem que gravar eles em tempos diferentes para você conseguir, é, adaptar com a sua música, né, mas é isso que eu falo, se você comprar essa pasta e de repente você comprar, ah, esse ritmo sertanejo aqui precisava um pouquinho mais lento, a gente grava e manda para você, não tem problema, você adquiriu a pasta, mas a gente vai trabalhando em parceria, a gente vai se ajudando, tá, então é isso que a gente quer, hoje essa pasta tem 26 ritmos, pode ser que quando você assistir esse vídeo já tenha passado mais tempo e essa pasta já tenha, de repente, uns 40, 50 ritmos, né, através da dica que você vai passando, a gente vai incluindo mais, né, porque hoje eu fiz um padrão, assim, o que mais se toca, né, os ritmos mais básicos, assim, né, aí depois eu vou mostrar os ritmos que tem aqui na pasta, né, mas a gente sempre vai incluindo outros ritmos também, né, que você precisa aí, ok? Então eu vou fazer uma demonstração, né, essa pasta custa 60 reais, né, com esses ritmos, né, e 60 reais é o custo dela, tá, a gente manda para ti por e-mail, né, se quiser manda num pendrive pelo correio, né, para chegar na tua casa, você já pode botar no aparelho para rodar, elas são no formato MP3, né, pode rodar em qualquer lugar, é uma base muito legal para você que faz barzinho, ou até em casa mesmo, você vai fazer, tocar um instrumento e aí falta aquele acompanhamento, então com isso, com esses ritmos, você pode acompanhar, não tem gravado baixo e guitarra junto, outros instrumentos junto, porque quando tem trocas de notas, você está tocando em sol, você tem que mudar para o ré, aí o ritmo não vai trocar, ele vai ficar sempre no sol, então não dá para botar outros instrumentos junto, né, somente a bateria, né, eu já vi muita gente tocando, né, eu mesmo já toquei, é, com esse acompanhamento de bateria, fica muito show, né, bem reguladinho com uma caixa, um violãozinho ou um acordeão, fica muito bom, ok, então vamos à demonstração dos ritmos. Então aqui são os ritmos, né, é, tem aqui no caso, Amado Batista tem dois, porque na verdade um é um tempo um pouquinho mais lento que o outro, balada lenta, balada, bugio, é, chamamé, forró, tem dois tipos de forró, é, guarânia com o tempo 93, guarânia com o tempo 110, cachaca, marcha mais lenta, marcha mais rápida, pagode, rancheira, um rockzinho, samba, é, sertanejo, é, valsa, é, vaneira, é, vaneira mais lenta, shot 1, shot 2, esses são os ritmos que tem nessa pasta, no total são 26 ritmos. Ok? Caroneira, caroneira, entre logo por favor, eu te levo onde quiser, levo todas as mulheres no expresso do amor, põe numa festa gelo em Cuba livre, tenta vitrola os que agorram, amei a luz daqueles que matam com sabor de saudade, quando a gente ama qualquer coisa serve para que lembra um recido velho da mulher, uma chamanga, uma fogueira, uma chinaca, uma chaleira, uma saudade, uma te amargo e a pionada repassando. E lá vou eu, e lá vou eu, e lá vou eu, e lá vou eu, tirando meu chapéu pra ver. Já é tarde, é quase madrugada eu não dormi, com você no pensamento a insistir, e eu não durmo sem falar contigo. Música E pra você adquirir esse pacote de ritmos é muito fácil, você entra em contato com no WhatsApp, que tá sempre, a gente deixa sempre na descrição do vídeo, né, entra em contato por esse WhatsApp, né, aí você faz o seu pedido, a gente conversa, né, manda pra ti por e-mail, ou pelo correio, como é melhor pra você, ok?